O repórter Rogério Coutinho tem outras novas informações sobre o cerco da polícia, os traficantes da Rocinha no Rio de Janeiro. Bom dia, Rogério. Renata, muito bom dia, bom dia a todos. Nós estamos aqui do lado de fora da sede da Polícia Federal, na zona portuária do Rio, onde está preso o traficante Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Ney da Rocinha. Além dele, outros cinco traficantes, o Anderson Rosa Mendonça, o Coelho, que seria o braço direito dele, também está preso aqui e mais cinco policiais também estão presos. Nós tivemos informações que durante a madrugada o Ney teria prestado depoimento aqui na sede da Polícia Federal. Jornalistas, há uma grande concentração de jornalistas aqui do lado de fora. Durante a madrugada, alguns advogados chegaram aqui na sede da Polícia Federal e também homens da Corregedoria da Polícia Civil. A gente tem imagens aí para mostrar do momento da prisão do Ney, lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio. Foi por volta de meia-noite, ele não resistiu à prisão. A transferência do traficante deve acontecer ainda agora de manhã para o Complexo Penitenciário de Bangu, na zona oeste do Rio. Perdão, corrigindo, ainda hoje, não ainda agora de manhã, ainda hoje, essa transferência deve acontecer para o Complexo Penitenciário de Bangu, na zona oeste do Rio. A qualquer momento a gente pode voltar com novas informações. Chico. Obrigado. Obrigado.